E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo, como fazer o Gacha Club parar de travar, certo? Ele tá travando no seu Android, o Gacha Club tá travando, vamos aprender agora como resolver esse problema aí no seu celular pra que você consiga jogar tranquilamente, de boas aí, sem, tipo, sem ficar com ele atrapalhando, tá ligado? Porque é muito ruim você tá jogando, tá no meio da gameplay, ali de boa se o jogo trava, é chato, então vamos lá aprender aí como resolver. Você vai utilizar esse aplicativo aqui, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, certo? O link vai tá lá na descrição pra vocês baixarem e vamos aprender como utilizar ele agora pra resolver os seus problemas. Abriu o aplicativo, certo? Vai aparecer aqui. O que você vai fazer aqui agora? Você vai clicar no dedinho e vai procurar aqui agora o Gacha, certo? Aqui ó, o Gacha Club marcou aqui do lado, você vai confirmar lá em cima, tá um simbolozinho de confirmar lá em cima, você vai confirmar e o Gacha Club vai vir pra cá, certo? Ele vai ficar sempre aqui. Todas as vezes quando você for jogar, você não abre ele mais aqui, certo? Você não vai abrir mais ele aqui na tela inicial. Você sempre vai abrir esse aplicativo aqui primeiro. Abriu ele, o Gacha Club já tá aqui, você vai clicar naquela porcentagenzinha lá em cima. Ó, liberou a memória RAM, aí muita memória RAM liberada pra vocês. E aqui agora você vai e clica no jogo, certo? Quando você clica no jogo aqui, ele vai tá abrindo pra você jogar, beleza? E aí, é só ser feliz, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. O Gacha Club não é um jogo tão pesado que você precisa de outras medidas mais avançadas pra fazer o jogo parar de travar. Garanto que isso aqui vai resolver pra vocês. E o link pra você baixar esse aplicativozinho, tá na descrição do vídeo. E é nóis! Valeu!